Oi gente, lançamento da Pedra Mística de cordões e cerados, fios de couro e fios de cetim. Então, aqui em cima eu tenho três tipos de modelo de fio de cetim. Eu fiz uma pulseira com também um fio de cetim que não está aqui, porque ele já era cadastrado, não é novo. Esses aqui são novos, tá? Aqui eu tenho cordão de couro de um milímetro preto, tá? Aqui de um milímetro e meio, azul turquesa, dourado e rosa, tá? Aqui é uma coleção de fio encerado coreano. A qualidade, gente, é top. Então, aqui eu tenho de um milímetro. Eu tenho no branco, que está ali na frente que ele vai mostrar, o azul turquesa e o dourado. Um milímetro e meio, marrom, dourado, beige, azul marinho e azul turquesa. E aqui de dois milímetros, beige, azul turquesa, marrom e preto. Aqui embaixo eu tenho eles em branco. Coloquei no fundo cinza pra poder aparecer aí no vídeo. Um, um e meio e dois. Gente, a qualidade desse cordão encerado é fantástica. Assim, a princípio dá pra parecer até que é couro, de tão boa que é, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Aqui, ó. Esse aqui é a pulseira de cetim. Deixa eu apurrar pra cá, gente, pra vocês verem. Aqui é a pulseira de cetim, que é um fio que a gente já tinha, tá? Ele é mais grosso, é de cetim. Eu coloquei a anilha, tanto a jateada quanto a lisa. Colei no copinho e botei e fecho o imã. Nesse aqui, eu já usei o couro, esse aqui, ó. O couro de um milímetro e meio, tá? Eu botei esse entremeio, isso tá na descrição do, no, naquela parte. Qual o diretor? Fala aí, a... Kit sem joias. É Kit sem joias. Sempre esqueço de falar esse nome. Então, eu fui intercalando e colocando esse entremeio. Não tem cola, não tem nada, tá, gente? Eu fui fazendo o seguinte, a dica pra montar, você vai apertando de um lado e vai colocando o fio e vai apertando. Se você for tentar colocar todos os fios e apertar de uma vez, não vai dar certo. Começa aqui pelo canto, vai apertando, vai encaixando o fio e vai apertando, tá bom? Aí, aqui, eu fui entremeando, tá vendo? Eu fui pegando e colocando esse entremeio. Tá, ó, tá aqui, ó, tá vendo, gente? Você pode ajeitar, que eu fiz como uma rede. Eu achei que essa pulseira ficou linda. Eu já falei pro diretor que eu vou pegar pra mim. Olha, gente, como ficou linda. E é couro, né? É outra coisa. Eu acho demais. Bom, gente, e fiz também com o cordão de cetim, eu fiz esse colar aqui. Gente, não são todas as contas que entram nessa espessura. Como eu achei essa aqui, que eu já sabia que tinha um furo mais largo, eu já peguei, tá? Agora, se tem outras contas, eu não sei dizer, porque eu não fui fuçar uma por uma, tá bom? Essa conta aqui, eu sei que entra. Mas vocês podem usar entremeio, enfim, vai de acordo com a criatividade de vocês. Aí, eu coloquei aqui, usei cola também no copinho. A argola R02 e fecho a FE10. A cola desceu um pouquinho, gente, que eu acho que eu coloquei muito, tá? Então, a dica é, se você for fazer, coloca menos cola. Não enche o copinho, como eu não, porque ela acabou descendo um pouco. Não ficou muito bonito, né? Mas a ideia é muito boa. De três fios, eu achei bem bacana. Espero que vocês tenham gostado do lançamento. Beijo enorme pra vocês. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho